Sistema fotovoltaico de 8 kW pico e o inversor de 6 kW pico. Por quê? Depois da vinheta eu vou explicar para vocês. Olha, muita gente, muito instalador de sistema fotovoltaico, ao entrar em contato com os fornecedores, que são integradores, eles pedem o kit e eles observam que a potência do inversor de tensão, na maioria das vezes, é menor do que a potência do gerador. O gerador são os painéis. No exemplo que eu dei, um gerador fotovoltaico, ou seja, uma quantidade de painéis que geram 8 kW pico e o inversor gera 6 kW pico. Geralmente, um eletricista, um eletrotécnico, às vezes, até mesmo o engenheiro, eles não concordam com isso, porque, teoricamente, você tem o inversor com uma capacidade menor do que o gerador. O que que entende, teoricamente, que o gerador vai gerar mais do que o inversor suporta? O inversor, automaticamente, vai entrar em proteção. É isso que pensa. Há mais ou menos sete anos atrás, eu também tinha esse mesmo pensamento. Porém, a prática nos leva a entender o porquê as coisas são desse jeito. Os fornecedores, existem vários fornecedores, eles não montam os kits assim de orelhada. Os fornecedores têm o corpo técnico com o engenheiro, que vai lá, elabora, entende como funciona o inversor, entende como funciona o gerador, ou seja, os painéis. Então, você que, de repente, fica um pouco sem entender isso, saiba que, por trás, ali tem uma equipe técnica que faz todos esses kits. Vamos entender, para a gente finalizar o vídeo, porquê que isso acontece. Vamos lá. A potência, no exemplo que eu dei, a potência de 6K, o inversor de tensão, ele, geralmente, entrega muito mais do que os 6K. Quando o fabricante coloca lá, a potência nominal, é uma potência comercial, para poder comercializar o equipamento. Mas, na verdade, se você olhar o manual técnico, ele tem uma margem muito grande de capacidade. Os grandes inversores, como o Fronius, o ABB, o Growwatch, esses inversores entregam até 50% a mais. Então, por exemplo, o inversor é de 6K, mas ele entrega 8,5K na capacidade máxima. Então, isso é o fator, porque quando o projetista, a pessoa, o corpo técnico que elaborou o kit, eles não se baseiam na potência nominal que é usado para comercializar, mas eles se baseiam na capacidade real do equipamento, que vem descrito no manual técnico. Lá vem dizendo qual é a potência máxima, lá vem dizendo qual é a tensão máxima, a faixa de tensão de trabalho, a mínima e a máxima, a corrente máxima, a tensão e a corrente de cada MPPT, enfim, vem todo ali uma descrição técnica, e é ali que se baseia. Então, eles utilizam a capacidade máxima do equipamento. Aí você pensa, mas não é bom utilizar a capacidade máxima. Eu concordo, realmente não é bom. Tem que ter uma folga para o equipamento trabalhar com segurança. Porém, além desse detalhe do inversor, o gerador fotovoltaico, ou seja, os módulos, o painel solar, eles dificilmente, podemos dizer que na prática, na situação real de trabalho, ele não alcança a potência máxima. Nunca vi um painel. Ele tem lá, por exemplo, 350 watts de potência. Por que está vendendo, então, 350 watts de potência? Por que, em laboratório, os testes que o fabricante fez, o painel alcançou 350, porém, no laboratório, você tem todas as condições ideais de operação. Na prática, na situação real, você vai ter a perda pelo aquecimento muito grande, o equipamento sol vai aquecer, vai ter uma perda muito grande. Você tem, dificilmente você tem a posição, a direção exata no telhado, é muito raro. Você não tem a inclinação exata naquela região. E, às vezes, você tem sombreamento, variação da irradiação. Então, na prática, na situação real, o gerador fotovoltaico, ele dificilmente, praticamente, nunca ele vai alcançar a potência máxima. Nesse período agora do outono, o sol aquece um pouco menos. Então, ali você tem um ganho, mas dificilmente ele vai chegar na potência máxima. Então, além do inversor ter capacidade de, às vezes, 50%, o gerador fotovoltaico não entrega, na situação real, aquilo que ele entregou lá no laboratório. Então, você tem, geralmente, de 25% a 30% de perda no painel. Em média, 25% a 30%. É por isso que, na análise técnica, você tem que observar todos os detalhes, irradiação solar no local, sombreamento, você tem que analisar a inclinação do telhado para você tentar fazer a instalação da melhor maneira possível. Então, por esses motivos, eles colocam o inversor que, nominalmente, ele tem uma potência menor, mas, tecnicamente, o inversor suporta muito mais. Beleza? Eu sei que esse é um assunto que traz muito debate, existe controvérsia, e eu sempre, quando escuto os debates, entendo que os dois lados têm um fundo de razão, porque, realmente, algumas pessoas vão preferir trabalhar usando a potência nominal para fazer o projeto, tá? E, se alguém quiser fazer isso, ele não está errado. Legal? Coloca aí no comentário a sua opinião, a sua experiência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.